Salve, salve pessoal! O jogador Neymar dessa vez não vai jogar futebol, mas vai fazer uma participação especial no La Casa de Papel da Netflix, que tá relançando episódios com a participação do craque. O jogador interpreta o monge João, que vive no mosteiro onde Berlim, professor, planeja o assalto da terceira temporada. Então tá, pô, confere o videozinho aí.